e fala galera que fala no beijo fazendo mais um vídeo de aqui no canal para vocês galera diretamente que vila na área tá comigo aqui abel ali a galerinha olha aí ó ele tá do lado direito a bedusa galera é o seguinte todo mundo postando que isso cara tá sujo tá sujo tá sujo tá sujo tá sujo todo mundo tá aqui ó aqui vai escravo que é o seguinte todo mundo tá postando vídeo normalmente passa no canal da vida medusa lá para vocês não ficarem perdidos galera e é o seguinte a saga do boss ainda não terminou a gente falta pegar os itens então a gente vai atrás dos itens cara tô vendo aqui no meu inventário tem seis pata de rex é eu tenho duas deve ter bastante aqui no vocês viram no cofre é quantas precisa 10 né beacons deixa eu ver vou ver 15 15 15 pata de rex garra de teresino e precisa pulmão também não de eu achei duas aqui nos bichos aqui eu puxei pra mim eu quero tirar os landes também eu tenho duas do dois bracinho aqui dois bracinho pega aqui ó beleza falta a gente chegou a matar o giga abel não né a gente tomou né eu sou o giga no caso a gente tomou a gente tomou o giga tá aqui do lado já tá deixa eu ver aham falta cinco coisa de rex adiu tiranos eu tenho uma só então vamos lá que é muita coisa bora eu vou com qualquer o coque você quer ir escolher abel caramba pega o seu voador para pegar o de poisson não sei se vale a pena que não pode topar tá para pegar para pegar para pegar o voador é bom exatamente até porque eles fazem tudo né fogo partiu a gente aqui embaixo d'água também aqui tem um monte ó de rex começar com os rex tá lembra o último ep a gente foi buscar lá no pois é lá de casa tem 32 rex a tataruga dropa ali eu vou matar ah não ah tá quero não eita boa foi dropando a visa hein falta quatro nossa esse bicho que tá chegando dropou ou não dropou ficou no chão pra mim não dropou cuál tá no chão deixa eu ver ver que só tem alguma coisa óUED eu leite nesse não veio para mim hum hum não vê nada que não frutinha aí ai 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 se ela tá vindo para o meio mentальное não geralmente é pra quem dá o leste nossa, tem um monte aqui na frente vai ver, esse não tinha braço pode ser ai meu deus vai saber né realmente, esses rex aqui não tá dropando não não tá dando nada, peguei uma arma só comum ainda os vistas tão mais rápidos ou eu tô louco? eu tô louco os vistas tão ali, esses spinos aí tão meio bugados os primal, eles são verdade você é o bichão mesmo né Bel diz uma vez que eu perdi um dino espera um pouquinho aqui ó, tem dois aqui espera um pouquinho que vai essa resposta opa, peguei uma patinha cuida os dinos aí cuida os dinos aí é, a gente vai ter que ir lá pra montanha porque os rex aqui eles são não são rex, acho que eles são em perna a gente vem sem braço aqui falta quatro então tem mais um rex aqui embaixo tinha um aqui no perdido aqui no meio ah, não tem mais não matei olha, que homem que homem pra onde nós vamos? ah, vamos pra montanha porque aqui não tem nenhum bom que a gente vai acharem o tirano eu acho que a gente tem um um que? hummm não tinha, a gente tinha um transporter lá um teleporte? não tem mesmo tem não, tem que assistir nessa montanha central aqui ó o que? rex aqui não, não é não ah, esse rex aí você pode ficar à vontade boa sorte não, não, não do do ex? é medusa sempre manda do nome dos bichinhos, gente isso aí ih, ela ainda caiu na boca dele ainda ah, não acredito tomou um DC ah, meu Deus Abel, você tá vendo ela? tô vendo, ela tá aqui em cima de mim meu dragão fica voando acho que ela não cai o dragão gente eu já vou aumentar esse pá porque senão a gente não vai conseguir de novo esses itens vai lá, vai lá eu tô indo pra montanha aqui da frente deixa eu ver se ela tá aqui eu acho que o corpo desse é igual um cocôzinho hummm ah, tá aqui o corpo dela deve descer pode ter um alfareco vou levar se o corpo dela vai com o tele, não vai, né? não ela tem que tá logada já retorno hummm vou largar teu corpo aqui vou largar teu dragão em cima sim, senhor de boa cá, dragão siga-me, dragão ó, tem um giga ali deixa eu ver se é giga normal alfa giganotossauro 265 será que dropa? ah, deve dropar alguma coisa boa aí não é possível uma coisa boa, dropa deixa eu ver quanta vida ele tem ah, não sei se dá pra matar não é muita vida quanto? ah, até dá nós três a gente consegue 390 era bom a gente mandar pra gente ver se consegue a coisa de gigano já sim eita que bicho bugado ah, escorpião, escorpião sai sai o macacão matei o macacão aqui tá logando já, hein, Medusa? não não daquele jeito beleza, vou deixar ali hum hum, pode deixar aí deixa eu deixar o dragão dragão me seguir desrenderiza ela que ninguém bate nela aí não tô batendo no giga aqui arranquei 50k acho que a estamina não vou indo pra ti teu dragão tá em cima de ti, tá, Medusa? fechou pode deixar bem em cima de você beacons cadê você beacons aqui, bacons cuidado com o seu teleporte já mandei reze pela sua vida ai nossa, 11.000 assim pra que isso? pra que agredir? é, maravilha dá pra matar tá de boa sai congelando ele que ele não faz nada porque a gente bugou assim o último também a gente matou um alfa? não, a gente domou a gente bugou assim a gente lembra a gente domou ele assim congelando e tá brabo, tá brabo tá brabo tá brabo tá brabo, mas tá tá morrendo o vento ali morre de giga a gente até poderia domar, galera porque alfa giga é muito raro mas até que tá spawnando bastante só porque eu falei mais ou menos isso porque quando a gente quiser domar não vai aparecer tem um lá pra clonar é, ao menos um a gente já domou de qualquer forma acho que era um nível parecido ele tá lendo pra mim tá lendo pra mim tá morrendo já morreu dropou alguma coisa pra você? deixa eu ver ah, eu tenho um coração de giganto aqui ótimo falta só um então são... dois corações? dois, é então mata esse rex aqui, ó meu coração é vermelho ver se dropa é vermelho e vive o coração a gente começou matando 72 rex e não tem nenhum pata de rex que eu não entendo pois é esses aqui só tá dando dente de rex alfa é, porque são alfa então ah, pode ser deixa eu ver se veio alguma patinha é, sem patinha pra mim não tá vindo esses danunaki não tão dando patinhas não sei porquê e o pior é que todos são danunaki como é que vai fazer? pra dropar mas a gente tem patinha deles então, é isso que eu tô falando como? por que que não tá vindo? é o que eu não tô entendendo mas lá no, tem os será que não tem os que não são danunaki? ah, a gente vai ter que achar esse é o problema qual é que foi que a gente pegou todas essas patinhas? las patitas? o problema dois é cadê os iotiranos? iotiranos tá tiranos eu tenho um, tá? tem um tem um o que? é, eu do meio tem uma patinha ah, falta quatro até que não tá tão pior era se faltasse dez então é, aqui tem mais um ai, eu matei outra do anunaki também nossa, 575 ixi, vem dragão junto aqui agora o bugo bicho pegou se for dragão dá TP não, não acho que eu vou pro gelo porque no gelo tem o tiranos vai, eu acho que eu domei lá lá perto do balístico azul domei ele teleporte logou? conseguiu? carregando os modzinhos aqui ah, beleza ok deixa eu ver se não tá ficando no chão a mochilinha dele eu olhei e não achei não isso que eu não tô entendendo será que é os drakes? ah, não eu matei os drakes aqui também agora não me deu nada não, não os drakes que não dropam? tipo, matar com os drakes? os ah, não nossa, acabei de ver um gigano morrer aqui pro primórdio o gigano batendo primórdio sobrou só a falha não, vou ver agora acho que veio sim vai tá dentro do corpo dele provavelmente será? bom, é que a gente matou uns rekes de farmando os bichos tem... não, não tinha não tem sentido e não tem deixa eu ver esse aqui caraca, o primórdio está revoltado tem um giga aqui, Abel quer matar ele? poder matar precisa mais um, né? é, outro alfa eu falei só porque eu falei vai spawnar 52 alfas né? não tá vindo a pata dele quando precisa, não tem dente tô indo aí ok eu estou indo aí nossa senhora ou não meu deus acabei de cair dentro do infinito aqui tamo junto vai, cadê o giga que tava aqui agora? ih, ó caiu no infinito também tô indo entrei numa pedra que agora foi bem louco voa, voa, voa isso aí aqui pro outro lado aqui pro outro lado a lindeza do ar que não está tela cheia ah, que beleza ai bugation bugark só dá out e enter, não? vamos tentar tenta aí ver se vai não, não, não vixi se o out e enter não resolveu nas costas é, não dá tela cheia não mas consigo só não vejo aqui embaixo pedacinho tenta alterar a resolução às vezes é, isso já aconteceu esses dias eu tive que fechar o ar que ia abrir de novo ah, isso que estranho por que acontece isso? não sei fica a barra do menu é que ela usa acho que uma ah, o explorer talvez deva travar, sei lá entrei e acho que eu caí de novo caí de novo ué ai, ai, ai o que que é isso? uns espinos malucos vindo do além aí vem atrás os espinos nossa 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 você morreu? quase caraca o que que foi isso meu? vê o espino prime 100% revoltado ali caraca o que que acontece de hp eu acho meu caraca o pior que o rei jiga tá curando a vida cara quero mais brincar nossa pra que isso? pra que agredir? pra que essa violência toda? foi duas mordidas meu nossa lascou agora o jiga tá aqui no meio aqui eu vou tentar puxar ele pra lá nossa senhora veio igual uma carreta foi inhaque inhaque eu vi energia sumir né pum ai terminaram de matar golpe fatal tô recuperando a estamina aqui caraca o jiga já curou a vida toda rapaz rapaz que ignorância meu olha o que que tem de bicho aqui embaixo também né ai tô com medo ó o outro aí ó o rampista aí foi lá da rampada morreu? ah morreu ele curou tudo ah não não que eu vi uma vida errada ali então vi uma vida errada miserável miserável ali 77 espinos ali na barranca 79 espinos o pior é a gente não conseguiu ao menos ao menos um a gente vai terminar inclusive o tiranos o o rex falta pegar tudo então esse tem que dropar ih a medusa caiu total deve ter reiniciado lá por causa da resolução petussa falte petussa ao menos ela não morreu toma nossa aí dropou boa bora bora pro gelo falta só vamos tentar acabar o menos o de rex não sei se a gente vai conseguir não mas vamos lá pois é que bugaram esses era pra gente já ter conseguido pra dois mas vocês iram aí que não tá certo aí eles só dropam carne carne cozida eles não estão dropando os bichos os drakes você fala é pior que eu não sei mas acho que não vamos tentar achar os do mod os bedas os bedas se bem que tá raro né spawnar uma bedas mas não a gente matou eu matei bedas já matou? a gente matou um lá atrás sim matei esse aqui um rex 190 ai vamos ver o que vai vender é não vem a perninha dele não pois é o pior é que não tem nem o tiranos eu não vi o tirano spawnar também eu domei um você domou o tirano? conseguiu? aqui no gelo? tenho na base perto do belisco deixa eu dar uma olhada a pessoa pior que a gente precisa de 10 línguas de tiranos eita achei que era pulmão land acho que é língua não sei lá é língua é língua deixa eu ver é língua não faço a mínima ideia então deve ser língua em busca dos corações são palavras que eu que eu não conoco aqui tem 100 boquito né cara também deixa eu ver aqui onde é que eu achei ele do meio que foi aqui embaixo é a patinha de rex só Jesus na casa não vem não tem que achar os bedas mesmo e ver se se a chance dele está maior ou tem que ver se é quanto bicho achei o tiranos aqui já achei agora é que o animal dropa a língua se não dropar galera aí eu vou chorar é só o rex mesmo que está bichado o rex deve ser porque é o antigo né sim mas o problema é que a gente já tem é que eu achei um 260 e o tiranos não o rex deixa eu ver a patinha dele não vem pata mesmo gente ah veio esse veio tem uma pata então faltam três aqui tem mais um rex peraí vou matar ele aqui também mais uma mais uma mais uma duas mais uma mais uma mais uma mais uma não não tem eu tenho duas ah ok achei o tiranos aqui será que é por causa daqueles rex daquela área lá não sei porque eu já matei aqui no gílio também matei um aqui veio eu não posso matar de galera com certeza não pode matar de galera ó ficoce ó ficoce estou procurando ainda estou na busca peraí bichão queria acabar ao menos um item o giga acabou se acabasse os do rex ou o o tirano seria ideal seria aqui o drake o drake me deixando lento ainda ó mais um tiranos aqui ai drake do lado do boquito olha a merda olha a merda beleza mais um na língua matei esse bicho chato ó tem um rex ali mais um rex aqui estou descendo lá esse bicho me deixou lento ainda tem outro e o tiranos é e o tiranos aqui tem toneladas eu acho um rex adolescente vamos ver se ele dropa não dropou tá difícil tá difícil tá difícil deixa eu ver se eu peguei mais uma aqui ou não é esse último não veio mais uma língua de tiranos ah meu deus faltam 5 línguas e pata de rex ainda falta 3 né que triste galera não tá dropando só a patinha ah meu bicho chato cara que bicho drake drake é porque o nosso é de gelo né e contra de drake de gelo não tem tanta eficácia ele deixa lento é medusa aí dropei uma dropei uma quase medusa falta duas falta duas falta duas aí sim dropei outra falta uma falta uma vai 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 falta uma cara isso aí vai ser a lenda dos itens para o boss será que eles existem mesmo? patas de t-rex matamos mais de 100 nossa meu deus acabamos com rex de isen título do vídeo nada de que vai deixa nos comentários quantos dinos foram mortos para despegar esse e acertar o número vai ganhar o milho verde milho verde nossa um milho verde aí fechou dropei fechou? e as línguas eu também tiramos ainda falta um bocadinho mas o vídeo já está grande já está não triunfale já consegui matar mais um hute faltam quatro você tem língua de tiranos ou medusa que você falou? olha eu tenho eu tenho uma patinha é a patinha que eu tenho ah é a patinha ok então faltam quatro línguas de tiranos só e os bagulhos de água ah os bagulhos de água então a gente pega continua pegando vai demorar ainda não vai dar para terminar nesse vídeo continua continua no próximo episódio se o Abel não tivesse domado um giga acho que está vendo não precisaria é a culpa da minha porque disse vamos domar é isso aí ok mas domamos então galera é o seguinte vamos continuar a saga aí no próximo vídeo então não pega o canal da Abel e da Medusa que a saga continua não dá Medusa a gente vai continuar não sei talvez a gente vai fazer a caverna a caverninha então passa lá para vocês verem como é que vai ser vocês estão ligados que caverna é easy é um jeito especial de facilidade deixa seu like se não for esqueça se inscreva e até o próximo vídeo galera valeu falou